Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel. Tô no sítio de novo, né? É, tô aproveitando. Ai meu Deus. Bora voar. Oi! Ai! Muito obrigado. Oi! Ai! Ai! Muito obrigado por me desinscrito. Eu não pude comemorar no mesmo dia. Oh my God! Oh my God! Você conheceu a... Ai! Oh my God! Olha o futuro! Oi! 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 Eu não peguei. Me segura, me segura, me segura! Oi! 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 Eu não tô, 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 tô. Sério, sério. Sério, tô, tô. Ai. Gente, eu tô bonito hoje. Gente, eu tô muito bonito hoje. Só tenho que agradecer a vocês. Só tenho que agradecer a vocês. Eu fiquei tentando, tentando. Eu tava com 900, só não lembro. Do nada veio 50 pessoas se inscrevendo. E uma só ia chegar meu inscrito. E eu cheguei. E eu não tenho mais expectativas. E só tenho que agradecer, né, gente? Porque tantas coisas que eu passei nesse canal. Tantas coisas. Tenho mais de 4 anos. Não sei o meu canal. Tenho 4 anos de vídeo. Não. Tô viajando. Mas tem outro vídeo bom pra vocês verem aí, gente. É o gosto que ele tá editado. Tem tudo maluco. Olha o maluquinho aqui da minha frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Coitado de vocês. Eu acho que eu vou fazer muito. Eu não tô ganhando nada ainda. Tô... Tem que chegar a mil horas. Tentar voar assim. E a pessoa voar. Oh! Oh! É impossível. A senhora vai voar. Olha o jeito que eu tô... Olha o jeito que eu tô... Oi! Ai! 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 Meu Deus! Oh! 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 Ai! 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 Gente, Vocês acham que vai ter só esses vídeos? Nunca vai ser assim. Vai ter outros vídeos. Vou ficar na praia hoje. Se vocês querem que eu fique na praia, eu vou postar seu filho. Tchau! Valeu! Falou até o próximo vídeo. Eu vou vir no próximo vídeo. Quando eu vou ir pra praia, eu vou postar vídeo. Acho que eu vou esquecer. Nunca. Mas... Falou! tchau! Até o próximo vídeo. Até mais vídeo. Hehe.